Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, vamos aqui falar dos vereadores, possibilidade de ser eleito, não ser eleito. Nós sabemos que o prazo de filiação fechou, era só até ontem, para quem quer ser candidato para filiar nos partidos. Sabemos que agora tem as coligações. Eu sou Erasco Reia, eu falo aqui para as plataformas Porta Influência e as plataformas Erasco Reia. No meio da semana, eu tinha falado uma matéria aqui do vereador Joaquim da Jurema e até citei que ele poderia ter encerrado sua carreira política. Só que eu fui rever os números e pode dar uma mudada aí. Certamente o vereador tem grande possibilidade de conseguir novamente reeleger. Vamos ver o número. Eu tinha dito na matéria anterior que eu tinha feito abaixo de 500 votos, onde na verdade eu fui pesquisar, o vereador teve 503 votos, a última votação do vereador. Levando em consideração que eu tinha relatado que o grupo de Manoel Rubens, a votação era alta. Levando em consideração que nessa eleição, possivelmente, o número de votos vai baixar. O grupo Manoel Rubens não vai ter essa votação alta assim. De acordo com o levantamento que eu fiz e também informação, vai ser em média de 500 votos abaixo. O grupo Manoel Rubens não vai ter aquela votação expressiva, todos os vereadores. Nessa cogitação de baixar o número na votação no grupo Manoel Rubens, se vai ter uma votação menor, 500 votos, Joaquim da Jurema, o vereador, como ele teve 503 votos, mantendo essa votação, certamente pelo trabalho que ele fez, vai subir um pouco essa votação, pode subir, certamente será eleito. Um ponto que eu quero trazer também aqui do vereador Joaquim da Jurema, vale ressaltar também que na campanha anterior para deputado, ele apoiou o deputado Eurus Ribeiros, mesmo o prefeito na época, Manoel Rubens, pedindo ele para não trazer o deputado aqui de Monte Alto, para não fazer uma campanha tão forte, ele conseguiu trazer 430 votos. Então, um vereador que dá 430 votos para um deputado no colégio de eleitoral de Monte Alto, mesmo o prefeito pedindo para ele não fazer campanha, eu acredito que é muito voto, né? Com isso, eu acredito que pode ter uma virada aí, e o vereador Joaquim da Jurema, com certeza, será reeleito sim, de acordo com esse número. Também tem uma questão que eu fui pesquisar e fiquei sabendo. O vereador Joaquim da Jurema tem alguns trabalhos que ele não divulga, principalmente na área de saúde, que ele ajuda muitas pessoas, principalmente na sua comunidade. Essa é uma retratação que eu quero fazer para você por vereador, que eu, como eu sempre fiz, dei o dia de resposta, sempre retratei. E, de acordo com o número do vereador, teve 503 votos, repetindo, ele tem 503 votos. E a votação vai cair, vai abaixar do grupo Manoel Rubens, com certeza, por conta do número de vereador, ele será eleito. E também ele mostrou força pelo número que deu o deputado. Ele deu 430 votos para o seu deputado, relembrando, mesmo o prefeito pedindo ele para não fazer campanha, inclusive pedindo ele para não trazer o deputado, como ele não trouxe o deputado aqui no período de campanha. Se você gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha, segue a gente aí.